MÚSICA MÚSICA No palco Dragões de Ouro, uma grande portista, Joana Marques. Grande, grande é como quem diz. Já começam a gozar comigo, mas pronto. Eu antes de começar queria fazer uma pergunta aqui para a realização. Queria ter a certeza que as câmaras estão todas a filmar. Está tudo ok? Pronto, é que isto podia ser como um vídeo-árbitro, não é? Que em certos jogos a partir de 1 minuto 60 acabou. Mas está tudo ok? Podemos seguir. Vamos a isto. É uma honra enorme estar aqui mais uma vez nos Dragões de Ouro. É bom ver que é de facto possível reunir adeptos de um clube num pavilhão e correr tudo bem, sem haver cadeiras a voar, insultos. Isto sim, isto sim, são sócios organizados. Põe-lhe aos olhos nisto. Mais organizado que isto é impossível. O ano passado eu não pude estar cá, infelizmente, mas foi por uma boa causa. Estava já muito grávida na altura. O meu filho estava praticamente a nascer. O tempo voou. Ele está, obviamente, quase a fazer um ano. E está numa fase muito engraçada dos miúdos. Que é aquela fase em que começam a tentar dizer as primeiras palavras. Eu tenho andado a reparar e tal. E ele andava a fazer uns ensaios, que era ma, ma, ma. E eu mesmo a ver o que é que ia sair dali. Até que chegou o grande dia. E eu, muito orgulhosa, ouvi o meu filho a dizer ma, 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 marega. Fiquei tão feliz. Agora, anda a ver se o ensino a dizer tiquinho. Ainda não conseguiu, mas eu acho que ele devagarinho vai lá. Mas, claro, esta é aquela fase em que os miúdos ainda não falam muito bem. Ainda tem alguns problemas, dá alguns erros e eu sou um bocadinho severa com ele. No outro dia virou-se para mim e disse Oh, mamã, o que passou-se? Eu, filho, pelo amor de Deus, aprendo a falar o que passou-se. Que é isso? Conjugação verbal é esta. Mas pronto, ele ainda nem entrou para a creche, tem desculpa. Vamos com calma. Se fosse adulto, era mais grave. Por falar nisto, alguém sabe o que passou-se com o pessoal do marketing do Benfica? É que eu nunca mais os vi. Estou um bocadinho preocupada, a sério. Porque eles eram muito ativos, não sei se se lembram. Faziam cascois, a dizer colinha, que o pé do Benfica. Fizeram uns sketchs muito engraçados, a imitar o Francisco J. Marques, estava parecidíssimo. E agora desapareceram, nunca mais ninguém os viu. Eu acho que é caso para dizer... Investigue-se. Por favor, eu estou preocupada. Bem, mas falando aqui da gala, deixem-me dizer-vos uma coisa. Estão todos muito bonitos esta noite. Nota-se que se esmeraram, estão muito elegantes. Aliás, nesta gala, vêm-se tantas gravatas, mas tantas gravatas, que eu acho que o Samaris ia adorar. Ia sentir-se em casa. Eu estou para aqui a dizer mal, mas a verdade é que o Samaris sabe que o João Teixeira é muito a vaidoso. Então quis dar ali um acessório de moda diferente. Também escudamos estar sempre a criticar o rapaz. Bom, nota-se que vocês passaram muito tempo ao espelho hoje, antes de vir, a ajeitar o cabelo, a pôr imensos produtos. Quer dizer, para o Filipe, é só mais uma quarta-feira normal. Pronto. É só o processo normal antes de sair de casa. Eu não sei se já notaram, mas o Filipe tem tantas fãs do sexo feminino, mas tantas, que no estádio vêm-se cartazes para os outros jogadores a dizer, dá-me a tua camisola, e não sei o quê. E para o Filipe é só, Filipe, faz-me um filho. É verdade. Bom, por falar em jogadores cheios de estilo, eu não sei se está cá o Sérgio Oliveira, acredito que sim. Sim, já o vi, já o vi. E eu tinha aqui uma proposta para vos fazer, vejam lá se concordam com isto, que era, fazemos aqui um acordo hoje, em frente de toda a gente, que era, se o Porto for campeão, o Sérgio rapa o cabelo. O que é que acham? Batam palmas se acharem que sim. Vai cabelo, vai barba, vai tudo. André, André, não estejas a rir, que também vais ter que rapar. Ah, esquece, não dá, não dá. Já está, pronto, já está tudo. Bom, quanto a mim, não sei quanto a vocês, mas uma das melhores notícias dos últimos tempos foi, sem dúvida, a renovação do grande Abu Bakr até 2021. Eu fiquei muito contente, sou grande fã, sempre fui, adorei saber do regresso dele e eu sou tão fã que até trouxe aqui umas palavrinhas em francês para lhe ler, para ter a certeza que ele percebe. Isto é a minha cábula, há quem lhe chame cartilha, eu chamo cábula. Atenção com o meu francês, é quase tão mau como o português do Lix-Lipe Vieira, mas eu vou dar o meu melhor. Abu Bakr, tu és un si bonjour que tu vas voler le prix, buscas a André Almeida. Para quem não percebeu este meu dialeto, eu confio tanto nas capacidades goleadoras do Abu Bakr que eu acho que ele vai conseguir marcar um golo ainda melhor que aquele chouriço do André Almeida. Bem, eu agora arrisquei-me aqui um bocadinho, não sei se notaram, pus-me a falar francês, ou esta espécie de francês, e toda a gente sabe que quando um portista diz qualquer coisa em francês, vem o árbitro e expulsou imediatamente, não é, Braimi? Mas como aqui o Pedro Proença já está retirado, acho que estou segura. Bom, também queria aproveitar para dar os parabéns ao Danilo, é preciso sempre uma palavra especial para o Danilo, grande jogador, e esta época eu acho que está ainda melhor. Ainda melhor porquê? Porque ele percebeu o verdadeiro objetivo do jogo. Tudo bem, há aquela coisa de marcar golo e não sofrer, certo? Isso ele já sabia, mas é preciso também desviar-se do árbitro. E até agora o Danilo tem estado impecável, nem uma expulsão por causa disso. Bravo! A verdade é que este ano temos um plantel ligeiramente mais curto, tem-se falado muito disso, de um plantel com menos jogadores, e isto aconteceu porquê? Não sei se devia revelar hoje, mas pronto, já que aqui estamos, aconteceu porque o Presidente não acedeu aos pedidos do treinador. E o Sérgio Conceição até foi meigo a pedir. Os dois que ele pediu, infelizmente, não vai haver possibilidade, porque ele pediu-me o Messi e o Ronaldo. Já se convenceu que não pode ser, embora lhe tenha custado a aceitar a nossa impossibilidade. É complicado aceitar estas desilusões. Se tivesse pedido o Neymar, se calhar arranjava-se que é barato. Bom, eu agora vi aqui o Presidente e lembrei-me de uma coisa, que ando para lhe dizer já há algum tempo, e já que não está aqui quase ninguém, vou dizer, aproveitar, tem de ter um bocadinho mais cuidado, não é por nada, com os profissionais que escolho para o Porto Canal. Isto se calhar pode ser chato, sei que estamos em direto no Porto Canal, mas eu no outro dia vi uma reportagem estranhíssima, com um estagiário, ou lá o que era. Veja lá se conhece. Não foi saneada a minha colega, apenas eu entrei de serviço para ter o prazer de entrevistar um grande portista, o Pedro Marques Lopes, que acompanha sempre o Futebol Clube do Porto. Gostava de saber qual é a sua perspectiva, o que é que vai ir nesse coração. Já vi que o senhor é um grande jornalista, é que sabe bastante jornalismo, até sabe que se deve dar com o microfone nas pessoas quando elas não se podem falar. Não, é no coração para ver. Neste coração eu tenho muita fé num rapaz novo que lá tenho, o presidente do meu clube. Ah, sim. E estou convencido que eu estou aí. Foi leito hoje, não foi? Hoje ou ontem? Foi sexta-feira, sexta-feira. Este jornalista ainda está aos primeiros passos, mas eu sinto que com mais uns anos ainda chega lá. Bom, chegou a hora de falarmos de Sérgio Conceição. Até tenho medo, porque é que eu me vou meter. Mister, obrigado por ter vindo, por ter voltado ao Porto. É pena ter chegado um bocadinho atrasado. Nós estamos à espera há, sensivelmente, quatro anos. Mas tudo bem, veio a tempo, veio a tempo. E eu acho que, tirando Sérgio Conceição, só um treinador seria melhor para o nosso clube. Eu acho que o Sérgio Conceição, depois de mim, é o melhor treinador para o fogo no Porto. Eu acho, honestamente, posso estar equivocado até a relação a mim própria. Mas depois de mim, acho que o Sérgio Conceição, o treinador é o melhor para o porto. Eu posso andar para aqui a esforçar-me, mas não há melhor humorista do que o Jaime Pacheco. Bom, eu confesso que até estou a estranhar, este grande sucesso do Sérgio Conceição, não é por nada. É porque ele normalmente detesta estar sentado no banco. Sérgio, o ministro já explicou porquê que tu ainda estás a andar no baile? Não, vocês estão a brincar com isso, mas eu estou mesmo chateado, não é? Isto não é... não estou... Ah, não me explicou, não me explicou, não me explicou. Agora estou concentrado no jogo. Estou concentrado para fazer uma segunda parte em grande. E a segunda parte entra? É, mais a segunda parte entra. Claro, estou bom embora, não tenho conto o que fazer. Vim para jogar. Na segunda parte estou lá, de certeza, e vou também, com certeza, ser o melhor jogador em campo. Isto não tenho a menor dúvida. Eu acho que depois desta, o Sérgio Conceição não pode acusar nenhum jogador de ter mau feitiço. Bom, eu acho que é por gostar tão pouco do banco, mas tão pouco, que não sei se já repararam, que o nosso treinador passa mais tempo sentado em cima da geleira. A mim não houve viagens, não foi preciso. E o Deco não gastou dinheiro com isso. Não vi comer. Dia ao menos para chegar a tipo lá, que era. Estou com o Azia, com o Fernando Santos, mas eu não estou a brincar, estou a falar sério. E estou com o Azia com o Deco. Estou ganho. Pois. Se não ficar com o Azia comigo, já me dou-me satisfeita. Toda a gente, quando vê isto, fica na dúvida se o Sérgio estava ali a falar a sério ou a brincar, não é? É natural, até o selecionador nacional ficou na dúvida. Há pouco o Sérgio Conceição estava descontente consigo. O Sérgio quer jogar sempre. Mas ele estava a falar a sério. Com o Sérgio a gente nunca sabe. Ele é vente na bola que... Ele quer é jogar, ele quer sempre jogar. E portanto, falar que obviamente não estava a sério, mas este efetivo ele nunca o vai perder. Mas isso é a sua característica principal e não pode perder também. Até para o futuro dele como treinador, porque isso é muito importante. O amor que ele tem ao jogo, a paixão que ele põe nisto, isso é muito importante. A verdade é que uma coisa temos que dizer sobre o Sérgio Conceição. Ele é, acima de tudo, um homem coerente. Reparem bem no que dizia no ano de 1996. Todos os jogos são muito importantes. Talvez por isso é que levamos um avanço considerável perante o Sporting e o Benfica. E fazemos todos os jogos uma final. E é esse lema que nós encaramos. Está quase tudo igual. Por um lado, continuamos à frente o Sporting e o Benfica. E por outro, o discurso do Sérgio Conceição mantém-se. O gosto para camisas é que felizmente mudou. Melhorou bastante. E em termos de cabelo, também houve muitas melhorias. Parabéns. Sim, eu penso que estou apto em termos físicos e psicológicos. Agora, isso também depende do Mister. Desculpe, desculpe. Resta saber se ainda usa os mesmos óculos escuros que naquela altura. Sabemos que os jogadores da frente podem desequilibrar. nomeadamente os três jogadores jogaram na frente. Vou deixar-nos apreciar um bocadinho. Sabem o que é que o Sérgio Conceição parecia aqui? É um jogador do Mónaco. Ou como lhe chamam na BTV, ceguinhos. Não sei que problema terão os do Basileia. Mas enfim. Bom, na verdade, aquilo que nós queremos é ver o Sérgio Conceição, este ano, no Balneário e do Porto, novamente assim. Champanho quanto baste que até deu para a poesia. Sempre para atirar com coisas, sempre com raiva. Bom, mas fica já prometido que quem faz a jantarada para festejar o título é o próprio do treinador. Vejam só. Os galhados, isso é o que faço. Gosto muito de fazer. Gosto de estar ali. Isso é o que faço sempre. Gosto muito bem. Não, e assim é que tem interesse também. É verdade, não é mentira. É verdade, não sei o que faço. É assim é que tem interesse. E gosto de fazer umas chardinhadas e umas febras e uns entrecostes. Também estou habituado já de algum tempo. Tem que ser de uma cozinheira toda noite. Não, de outras comidas não. Fogão não gosto. De grelhados gosto. De grelhados gosto bastante. De grelhados gostamos todos. Na verdade, é muito consensual. Eu deixo até aqui uma sustão. Faço um polvo na brasa e fica tudo satisfeito. Bom, eu antes de ir embora, queria deixar-vos aqui uma sustão a todos, enquanto portistas. Às vezes os nossos rivais chateiam-nos um bocadinho, não é? E eles andam um bocado de cabeça perdida por nos verem no topo. Por isso, quando eles os chatearem, digam-lhes isto. Aguenta, aguenta. Aguenta. Aguenta, aguenta. Isto é para se ver que às vezes o vídeo-árbitro funciona. Tem dias, tem dias. Mas sim, digam-lhes isto. Aguentem, porque nós contamos estar muito tempo, muito tempo, até ao fim, no primeiro lugar. Quando estava a preparar este texto para chegar aqui e falar convosco, fiquei muito tempo na dúvida como é que havia de terminar, não é? Depois disto tudo. Mas cheguei à conclusão que devia terminar como têm terminado todos os jogos do Porto. Assim. Porque isto, isto sim, é ser Porto. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada.